Por filho, ainda sobre a Petrobras, ingerências do governo sobre a empresa afetam diretamente a Ocean Pact? Eu não acho que afeta em nada, como comentado na análise da Petrobras. Eu acho que o ímpeto de investimento aqui no Brasil melhora para a gente a operação, certo? E ele continua, o Ocean Pact, por não vender petróleo, consegue ficar pouco à parte disso tudo. A questão não é não vender petróleo, a questão é que a Petrobras, a Ocean Pact, presta serviço para a Petrobras. Então, quanto menos dinheiro a distribuir por dividendo e quanto mais eu investir no Brasil, mais serviço vai ter a ser prestado. Mais a gente vai ganhar, mais demanda e por aí vai. Então, eu não vejo qualquer, qualquer, ah, mas eles vão investir em refinaria. Eles podem investir no diabo que eles quiserem. Alguns investimentos não vão gerar mais demanda, outros vão gerar mais demanda, certo? Mas a ideia ali de que isso daí, de eles interferirem na Petrobras, tem algum problema para prestadores de serviço, tem zero. Se eles estivessem interferindo na Petrobras para reduzir violentamente o tamanho da operação, aí teria um reflexo. Mas eles estão interferindo na Petrobras para fazer o contrário. Eles querem que sobre menos lucro e que tenha mais lucro reinvestido em operação. Quanto mais dinheiro tiver investido em operação, mais serviço vai ter para a gente prestar. Simples assim, certo? Então, assim, eu vejo o movimento como um todo, não acho que é correto, não acho que é positivo para o país, não acho que é positivo para a Petrobras, mas você me desculpa, para a Ocean Pact é muito bom. Não tem nada de errado, é muito positivo, muito, muito positivo. Estão querendo gerar mais trabalho para a minha operação. Qual é o, qual é o, qual é o, de quebra, de quebra, com esse bafafá todo de eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ainda sobe o dólar, para a gente é positivo. Cada real de dólar, ele aumenta o nosso EBITDA em X, ele tem aberto na análise. Então, assim, eu acho muito positivo. Para a Ocean Pact, vamos compartimentalizar? Cassiano, como pessoa brasileira, o que você acha? Eu acho uma péssima ideia, acho que sempre dá errado, tenta controlar o preço, acho que interferir na Petrobras é terrível, gera insegurança. Para a Ocean Pact, para a Ocean Pact é muito bom. É muito, muito positivo o movimento que está sendo feito, zero preocupado com isso. Tá?